Olá, estou eu aqui mais uma vez para passar uma receitinha para vocês Uma receitinha, mas Leite, do que é a receita hoje? É uma receita básica, mas pensa que é assim, básica E que você pode até ganhar dinheiro com essa massa, sabia? Porque é uma massa deliciosa, desmancha na boca E simples de fazer e com custo baixo É um pãozinho de batata com catupiry, tá? Aí vou passar os ingredientes para vocês 15 gramas de fermento biológico O que é fermento biológico, Marmente? Porque eu sei que tem gente que realmente não sabe o que é Não trabalha com isso Fermento biológico é fermento para fazer pão Você pode comprar nas padarias Uma pitadinha de sal rosa Eu uso sal rosa, você usa o sal que você quiser Uma colher de sopa de açúcar Duas colheres de sopa de floco de batata Ah, eu não tenho floco de batata Melhor ainda, faz com uma batata média cozida e amassada Só que o floco facilita, tá? Aí você vai fazer o que? Pega esses ingredientes, você vai dissolver O fermento com açúcar, com sal e o floco de batata, tá? Você vai, ó, amassar aqui o fermento Para poder dissolver Deixa eu olhar que eu já estou aqui assando para vocês Mostra aqui, já está assando ali Já está assando que eu quero mostrar já pronto também Aí você vai pegar o leite morno Meia xícara de chá de leite morno Aí você vai aqui, ó, vai acabar de dissolver Mas, Leide, se for frio o leite Aí vai demorar mais a massa crescer Mas não pode ser quente Porque se for quente vai solar a massa O que é solar? Embatumar O que é embatumar? Eu estou falando todos os tipos de perguntas que chegam É uma massa que fica dura Não fica fofinha, macia Duas colheres de sopa de óleo E um ovo Somente um ovo E aí você vai misturar tudo Mas, Leide, farinha Você tem a quantidade certa Eu vou pegar Esse ovo aqui é para mimelar Aqui é o catupiry Aqui você já elimina Que é para fazer com a organização que é melhor Ó, aqui é uma xícara de chá Eu vou pegar aqui Vou medindo com vocês Para a gente ver a quantidade certa de farinha, tá? Aí você vai colocando a farinha aos poucos Por que aos poucos? Você pode pôr a xícara toda e não pega a farinha Porque a quantidade de farinha depende da farinha que você vai usar Qual a farinha que você está usando? Eu estou usando a farinha para pastel Que é a farinha que dá o ponto mais fácil de uma massa Olha, eu não usei a xícara toda aqui ainda Você está vendo? Aí aqui Eu montei uma massa bem pequenininha Porque às vezes é poucas pessoas em casa E você vai fazer um teste e já faz com a massa pouca Não precisa fazer com a massa grande Aí vai mais um pouquinho de farinha Ó, você viu que ela já está quase pronta Ó E aí você vai colocando a farinha aos pouquinhos Esse ponto aqui é capaz de já deu esse tanto de farinha Só vai usar mais um pouquinho para a mesa Para sovar ela Mas Leide, o que é sovar? Vou sovar aqui para te mostrar Ó Mãos lavadas E aí vai Isso é sovar Ó Vai batendo ela com carinho Conversa com ela Fala que ela está tão macia Nossa, que massa macia Que massa deliciosa Você sabe que eu converso com meus bolos Com meus doces Com meus salgados Converso com tudo Porque parece que transmita o amor para ela Aí não tem como ela ficar ruim, minha filha Não tem mesmo Deixa eu olhar o forno Ó Já está pronta a massa Você viu? Sobrou um pouquinho ainda de uma xícara de chá Você está vendo? Quanto que tem em uma xícara de chá? Acho que é 400 a 500 ml Vai aos pouquinhos Até você ver esse ponto que eu estou lidando aqui Aí ó Sovou mais uma vez Para ela ficar bem macia Bem fofinha E aí você vai cobrir ela com plástico E vai deixar ela descansar Ou com paninho molhado também Aí aqui ó Eu já tenho uma pronta para você Mostra aí Vou essa pronta Você já vai tirando tudo da mesa Porque a organização é fundamental É uma coisa que todo mundo Antes de aprender a fazer salgado Fazer bolo Ou doce Aprenda A organizar Porque quando você aprende a organizar Não tem como dar errado Vai sair tudo muito lindo Porque você tem organização Combinado? E aí você Lava a mão de novo E pronto Deixa eu aproveitar agora meu forno Opa Já está assado Olha para cá Vou mostrar Aqui ó Aqui vou explicar Por que o catupiry saiu para fora O catupiry tem que estar bem gelado Para quê? Para ele não sair para fora O forno tem que estar em uma temperatura de 180 graus Só que aqui é cheio de luzes E o catupiry acaba ficando mais molinho Aí acontece isso aí Então agora eu vou enrolar uns Para você ver Como que enrola Opa Está quente E ó Aqui ele pronto E agora eu vou enrolar Só para você ver Como que enrola Os põezinhos de batata Bem fácil De fazer, tá? Nessa mesma assadeira Eu vou aqui Você passa um pouquinho de manteiga na mão Ó Um pouquinho de manteiga na mão Aí você pega Um pedaço Para sair do mesmo tamanho que você faz Marlene Pega várias bolinhas Ó Vou dar exemplo, tá? Você pega várias bolinhas Tudo do mesmo tamanho Passa manteiga na mão Ou olha O que você quiser Eu gosto de passar manteiga Porque aí o pãozinho Fica mais gostoso ainda E aí Você pega uma colherzinha De café Mostra aqui de pertinho Ó Uma colherzinha de café Você pega Coloca assim a metade Ó Tá pronto Aqui o catupiry já está mole Porque ele está aqui embaixo das luzes Ó E aí Tá pronto Marlene Depois que enrola Já coloca no forno Não Você vai pegar Vai colocar Para descansar Cerca de uns 15 minutos Porque ele vai crescer Ó Aí vai Vem com o pincel Aqui eu tenho Uma gema Uma colherzinha de leite Aí vou pegar Vou deixar dentro do forno Vai crescer rápido Porque o forno está quente Mas é 15 minutos Para descansar Você coloca Para descansar Vou desligar o forno aqui Porque ele está desligado Está ligado E aí Está pronto O melhor pãozinho Da sua vida Ó Você quer ver Como que ele ficou dentro Deixa eu cortar aqui Vou cortar Só para você ver Aqui como que fica Ó Ó Viu? Fumaçando A massa bem fininha Você pode rechear ele Com outras coisas Pode? Pode rechear com frango Frango e cheddar Queijo e presunto Também pode fazer Mas com o catupiry Ficou delícia Mas qual marca do catupiry Você usa? Vou mostrar para vocês Porque as pessoas Querem saber tudo Eu uso a marca Eu uso na minha doceria Essa aqui ó Dá para ver? Vou ver aqui A marca catupiry mesmo Então é essa que eu uso Porque essa tem um sabor delicioso Mas você escolha O que você quer usar Não é porque a receita é sua Agora você escolhe Os ingredientes Para rechear o que quiser E a marca que você quiser Agora bora Eu vou sentar aqui E comer esses pãezinhos Beijo! E com a receita 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 Eu vou te dar